Bora Não caiu nada não Não caiu nada não Não caiu nada não Você quer que você me ligar? Oi? Não liga mano Isso é gente Vou ganhar mais uma vez desse rapaz aqui Não tem nada 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 Agora a gente fechou Não tem nada É uma animação aí no jogo. Concentrado, cabeceira. Ixi, velho. O salário é retornado para cima. É aquele vídeo que não vai trabalhar. Se der, compõe em segundos. É o que eu vou fazer. 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 Tá bom, barreira. Tá bom, barreira.